E aí, Jiro? Não, eu tô de técnico, eu tô agitivando o Saulo e o Donas Cara, o Donas tá aí, olha lá o Donas, olha lá o Donas Caralho, esse cara veio jogar bola, rapaz Olha os caras, rapaz Olha, rapaz, os caras tá O futebolzinho aí o Donas colocou pra nós, olha lá O Donas é pé de papo, rapaz, hoje eu fiz gol pra caralho Pai, você não vai jogar mais no meu time não, eu te esperei meia hora pra você não tocar a bola Mas eu errei o caminho, mano Errou o caminho porra nenhuma Serol, próxima vez ele não vai, não vamos convocar Não, peraí, ele está forte, ele tem uma rapada arrumada, mas ele baixa a cabeça Não, eu não toquei, ali você chutou duas vezes ali Assalto que foi gol, mas você não tocou ali não Foi gol, mas foi gol, rapaz É, foi gol, rapaz O PS bugou, me jogou pro lugar Ele falou que veio numa rota mais curta, agora falou que tá errando a roda Esses caras aí, pai, hoje tá o time Maromba inteiro aí, velho, olha quem tá ali É de 1 de outubro, que nem eu havia falado, vou tentar iniciar aí alguma coisa, vou pro card Fazer um cardzinho de zoom na esteira, ver se tá disponível Se não tiver disponível, a gente tira a pessoa da esteira E hoje tem uma visita ilustre aí na Mansão Maromba, super chandão, vai colocar A agenda dele tava lotada, eu já tinha chamado ele já tem um tempo Só que a agenda dele tava com iria, mano Tava no podcast, gravando pra um, pra outro Mas agora ele vai falar com a gente aí Vai passar o dia, né, a noite E amanhã também vai tá com a gente aí Então acompanha que vai ter esse super chandão na Mansão Maromba Tá suando? Um exercício Começou agora treinar? Caraca, que bruxaria é essa, velho? É essa bruxaria aí, cara Você é louco, já vi de manhã O cara respirou no ET aí, velho Pesado, pesado demais, moleque é brabo, mano Respirando no ET É isso aí, meu, Gabi, tchau Tchau, Gabi Tchau Tchau Tem horas, tem a hora marcada Pré-bateu Tô fazendo um cardiozinho, galera Depois de anos, não, três semanas Vou mostrar como é que tá meu chip atual pra vocês Sem dieta E acho que foi a única vez na minha vida que eu fiquei sem treino Não tava treinando Não tava sentindo vontade de treinar E... Você me desconcentrou, Sabia Por quê? Por causa disso aqui, ó Deixa eu mostrar a sua unha Não, 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 né? Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Nossa Para! Eu vou fazer a unha Unha de criança, velho E eu desconcentrei você por causa da unha? Unha suja Achei que podia sair de outra coisa Que coisa Não A minha unha tá bonitinha, velho A minha unha tá ao auge O meu dedo como tá Será que eu quebrei meu dedo, mãe? Não, não é treinando Não quebrei, não Se você tivesse quebrado, você não tava conseguindo mexer Eu acho que só... Eu falei, se você quiser, a gente vai no médico Daqui, deixa eu dar um beijinho pra Sarah Ai, cuidado Nossa Tá doendo, mano Tá doendo pra caralho, inclusive Cadê a Cindy? A Cindy tá no... Grava ela lá no foco Ela vai soltar no foco Ela tá fazendo foto Ô, Cindy Quem te matou aí? Cara, o Euron tá me destruindo Te destruiu? Faz quanto tempo que a gente tá me treinando? Segunda semana A gente tá na segunda semana Ouvir falar que meu shape já tá mandando, graças a Deus Eu acho, amiga Dá um 360 Vai mudar, né? Vai mudar É isso aí Segunda semana E agora voltando o foco total É isso aí Treinando todos os dias aí na máxima Então vai mudar, vai vindo Tá vindo, tá vindo Agora deixa eu botar lá Pronto Nossa, suou, hein, filho Você tomou Tomou É o calor Termogênico? Tomei também Você passou o negócio na barriga? Passei também Ah, então é isso Quanta semana você tem que treinar? Três O problema é quando eu... Eu acho que vai dar aquela parada aqui, ó Estria Estria? É porque... A gente vê se eu treino, pai Super chandão Vai brotar aí, ó Só vou treinar Porque é por causa do que ele vai treinar com a gente Não falei, Bia Não tava não, pô Me caretinha, filho Ó Eu acho que pra quem não treina, ó Carnaval? Shape de praia, pô Shape de praia Carnaval, Tio? Tranquil Ano ou novo Só Online Já guerreiei com menos shape, velho Tá, tá bonito Já fui pro carnaval com menos shape que esse? Fiz história? Tá pronto Muito bom, muito bom Muito bom Bons tempos de carnaval, mano 20 anos Era a única coisa que eu tinha, mano Era pobre A única coisa que você tem no ano No mês de pobre, mano É o carnaval Então Chegava ano novo Já falamos, ó Sangue na academia Tô errado, pai? Carnaval, mano Vou chegar Era a única época Eu contava os dias pra chegar o carnaval, mano Era a única época que o marombeiro era feliz, velho Era só o carnaval que era, velho Cara, isso aí é louco Melhor falar Até sorriso diferente, velho Naquela época Não passava nada, tio Olhou torto, né? Olhou torto o braço Madeira Madeira Carnaval Caralho Vou ver se eu acho umas fotos antigas do carnaval, mano Eu tenho, eu tenho, eu tenho isso Eu tenho um pendrive lá de carnaval Passora Olhou torto o braço Olhava torto Eu tô... Mano, na época ninguém treinava, velho Deixa eu ver Há 12 anos atrás ninguém treinava Andando a mina olhou assim, pai Já era Olhou assim já Você tinha o interesse no olhar já Mas eu mudei, 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 mudei Olha aí Não tem mais tempo pra isso Mas era legal Caralho, até sorri mais, mano Caralho, até época que eu não volto Vem falar que você não concordia um carnaval 100% loucura O primeiro carnaval que eu fui foi esse... Não, foi ano passado 100% loucura ou 100% casado? Não, não tinha, eu não tava com ninguém Mas eu fui pra loucura, mas eu loucurei um pouquinho Bebi, enche a cara Tem que encher a cara e enxergar no vácuo, né, né, Will? Ah, não, mas aí, aí, já não Eu não sou tão cara de pau Carnaval, que careta aí Como que é, paredazinha? Que careta aí, só quando pensou Vocês faziam a aposta, quem pegava mais, né? Quem nunca, mano Já teve a aposta também de... Já fiz mesmo Já fiz Mas eu nem precisava competir, mano Era só naturalmente Porra, mano Tempos bons, mano Tempos bons, não volta, não volta Se acabar a pandemia, a gente tem que ir pra um carnaval Pra vocês me levar pra causar, tá bom? É, daí você tem que arrastar Eu nunca arrastei, mas... Sei não, hein, pai Bora? Sei não Olha quem tá comigo na turnê direta aqui Só na gangoa Cara, esses caras não prestam Então é isso, mano A shape é top pra vocês aí Tá fazendo a bruxaria, hein E aí, pai, quebrou a máquina? Quebrou, mano Mas e aí? Não, vamos lá Vou tirar essa peça Aqui, vamos lá Fazendo minha alimentaçãozinha Fiz meu cardio Tomei outubro, né Dia 1º de outubro Temos aí pro final do ano 31 dias 60 E 1 É, tem que tá shapeado aqui, ó 80 dias pro final do ano Então vai iniciar, velho Se eu iniciar, eu vou morrer, mano Sem cardio Sem treino Comendo errado Vou até meu policial voltar a suplementar Esse aqui é um Enzimas digestivas Orgânicas Voltar a minha suplementação Porque senão, mano Isso é fácil Não treinar, velho Ah, tô de boa Tô ganhando dinheiro mesmo Tô perdendo dinheiro Tô investindo A desculpa Sempre arruma a desculpa Sempre arruma a desculpa Mas eu cheguei num nível Muito louco Eu nunca cheguei nesse nível De desleixo Com o meu corpo Com o meu físico Nunca Eu não posso abandonar nunca A musculação Nunca É a parada que salva vidas É a parada que Previne doenças É a parada que Motiva pessoas É a parada que Mudou minha vida Então tem vários Quesitos, né Vários Pêndulos Vários pesos, né Que fazem eu Treinar E fazer acontecer Tô vendo ali, pai Tem uns caras me ganhando a cena Tem um carro na minha porta Filmado Só que aí nós dá uma ligação ali Já leva um quadro ali E tá tudo certo Tá tudo filmado, tá ligado? Eu não posso moscar, tá? Eu não gosto de moscar Então Além disso Eu fico preocupado, sabe? Com quem tá na rua É uma preocupação que não tem Às vezes nos moradores da mansão, né mano? Pode tá caindo o mundo A galera não se toca nisso Então eu Sempre eu tento orientar a galera Ó Fecha a janela Ó o barulho Ó a sujeira Ó isso, aquilo Então eu tenho que sair daqui Pra falar, ó Tem uma pessoa estranha na porta Carro todo lacrado Né? Tem duas pessoas na porta ali Então o cara já Então a gente vai Já vou dar o toque ali Então deixa o like Deixa o comentário Tamo junto Tá ligeiro Eu ganho Eu ganho a cena no olhar Carro filmadaço Até o talo Mas os caras querem Trocar autoguro por aí Vamos ver ali Já vou dar um toque pros caras Só vai dar certo na mansão Grey Quando realmente contratar pessoas Que tem o sonho de vencer Pessoas que realmente jogam Free Fire de verdade Beto já está com você Desde o início do canal Eu nunca vi o Beto fazendo alguma coisa Que preste Beto só tem preguiça Sim Sim, concordo Cobrei Ele ontem Perguntei pros integrantes da mansão Qual foi a última vez Que o Beto varreu uma casa Qual foi a última vez Que ele lavou uma louça Mas galera A minha família A única pessoa que eu tenho Sabe por perto É a última chance que ele tem Ele gosta de jogar Free Fire Sabe? Ele é um menino Tem 15 anos Apesar dele ter evoluído muito Do que ele era Ele está maior Mas o menino tem 15 anos E eu vou investir em pessoas Que realmente querem Alguma coisa da vida Eu só preciso me estruturar E eu não conseguir Achar essas pessoas ainda Não é simplesmente Receber uma mensagem E colocar lá dentro Não Tem todo um gasto por trás Que eu quero investir Na imagem da mansão Então tem que gerar repercussão Tem que gerar like Tem que gerar comentário Seguir inscrito Então Se trazer Eu vou continuar o comentário Do Teus Alves Vou chamar ele aqui Pra mandar Eu acho que ele tem O arroba dele ali Eu vou mandar o produto Pra ele Porque ele foi a pessoa Que comentou Então Já está aqui No limite dos Trollas Tipo Trollão Acordou agora Acabou de passar ali por mim Eu cobro ele De alguma coisa Só vai lá Fumar narguine Tá até narguine já Então Não sei nem o que falar Se trazer pessoas preguiçosas Pessoas desinteressadas Nunca vai pra frente Tem muitas pessoas no YouTube Que jogam muito Free Fire Faz livros todos os dias E tem oportunidade De vencer na vida Bota jogadores de verdade Na mansão Só um papo do gulão É sim Tem o Cesar A gente não só tem erro Tem o Cesar Moleque de humildade Conheci ele na live Tem toda a história no canal O Nogueira Tá ligado Então tem pessoas lá Que querem alguma coisa As meninas também querem As meninas Sabe Fizeram tudo Pra estar ali Mandaram várias mensagens Várias mensagens É uma fase É um primeiro mês Tá ligado Então primeiro mês Eu preciso pensar O que eu tô fazendo Ver o que eu tô fazendo Olhar o que eu tô Ver O que eu tô fazendo de erro MFF Crítica construtiva A mansão gruesa Vai pra frente Quando contratar jogadores Que realmente Calma Então vai ter Contrato jogadores Eu vou contratar jogadores Calma Calma E tem que ter isso aqui Tem que ter Tem que ter influenciadores Galera Tem que ter influenciadores Tem que ter pessoas que jogam Tem que ter tudo Eu vou arquitetar tudo Aí ele ganhou também Tem o Beto Que joga O Beto joga mano Ele joga as partidas E tem o Nogueira também Eu vou mandar um produto Pra ele também Emerson N CXL Vou mandar Togoro tá investindo Investindo e não ganhando Nada em troca O povo tá se aproveitando Galera Tô investindo o meu Sabe Tá indo Tá indo A mansão maromba Tá meio que Tendo um retorno A AdSense dela Tá muito legal Minha imagem tá em alta também Então Vamos ver 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 Tô nos comentários Tô pensando muito Tem muita informação Muita coisa Vamos pra cima